Fala galera, aqui é Kaique Vlogs, eu tô trazendo uma vez de galera, um vídeo normal, eu tô trazendo um vídeo de gamer né, eu mudei o nome do meu canal, eu coloquei Kaique Vlog né, galera, ó, eu coloquei Kaique Vlog, mas meus conteúdos não vão ser só de vlog também, vão ser de gamer. Sabe galera, meus vídeos vão ser de gamer e vlog também, talvez eu vou mudar até o nome mano, acho que eu vou colocar só de gamer. Galera, mas se eu arrependi mano, de colocar de vlog, eu tava querendo mudar mano, pra gamer, é que eu não tenho, é tipo assim, é que não tem quase nada pra mim gravar de vlog, sabe galera, pra vocês. Então era bom eu gravar de, tipo assim, era bom colocar aquele nome lá que tava, Kaique Gamer Play, mas acho que eu vou mudar mano, acho que eu vou colocar Kaique Gamer Play. Então galera, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, é que eu tava um monte de dia né, sem trazer vídeo. Então, olha aqui, eu tô nessa fase, nesse jogo aqui ó, ó a fase que eu tô 116. É muito legal esse jogo, galera. Galera, ó, mano, eu tava pensando de fazer vídeo todo dia né, mas eu tô vendo que não vai dar né mano. Mas, olha aqui galera, eu acho que vai sair um vídeo por semana, eu acho, eu acho né. Então galera, ó, deixa o, ó, por aí. Se é que é novo aí no canal, já vão deixando o like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos aí mano, pra fortalecer o canal né. E a meta, bora chegar, a meta de 170 inscritos. É 170 galera, mas tá com 166 né. Aí galera, o meu sonho mano. Não. Galera, eu quero chegar, eu quero chegar a mil inscritos nesse ano hein galera. Será que eu consigo mano? Tô pensando em chegar a 100 inscritos. Galera, vamos ver se a gente consegue chegar a 200 inscritos nesse mês mano. 200 inscritos hein galera. Nossa mano, bem no final, quase. Tá bom. Tchau. Tchau. Tá bom então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí né galera, e falou.